Olha que excelente notícia eu tenho pra dar. Justiça libera mais de um bilhão pra pagar os atrasados para aposentados do INSS. Isso mesmo, olha que excelente notícia. Se você tem algum processo, se você está esperando algum cálculo de revisão ou alguma concessão, assista esse vídeo até o final que nós vamos informar do que se trata esse dinheiro. Um bilhão de reais vai salvar o final de ano de muita gente, pessoal. Então acompanhe esse vídeo até o final. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo notícias atualizadas. A Justiça libera mais de um bilhão para pagar atrasados para aposentados do INSS. O Conselho Nacional de Justiça Federal liberou esse mês um total de um bilhão e trezentos para pagar as RPVs, que são as requisições de pequeno valor, autuadas em outubro. Veja bem, esses atrasados são de até 60 salários mínimos. Então, quem tem até 60 salários mínimos para receber vai ser pago através das RPVs, que são as requisições de pequeno valor. Levando em consideração todas essas RPVs, serão pagos mais de 148 mil beneficiários, num total de 120 mil processos. Olha aí, pessoal. Então, uma grande chance de você estar no meio desse pessoal que vai receber esse dinheiro. São os casos de revisão de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e alguns outros benefícios. Nesses grupos, só nesses grupos, são 77 mil assegurados. Esse lote, ele vai contemplar os assegurados que as ações chegaram no final, né? Onde não existe mais possibilidade de recurso pelo INSS e tiveram as suas ordens de pagamento emitidas. Então, muita gente que deixa aqui no comentário, ah, eu ganhei o processo e ainda não recebi, agora vai receber, pessoal. Olha que excelente notícia. Agora, para beneficiários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são atendidos pelo Tribunal Regional da Terceira Região, estão destinados 202 milhões, tá? Para 10.300 segurados, vencedores em 8.900 processos. O Tribunal afirma que as áreas técnicas estão trabalhando no processamento dos recursos para homologação dos valores. Então, pagamento, abertura de contas, atualização de sistema e comunicação dos juízos. O tratamento deve ser finalizado até esse mês. Então, olha lá. O pessoal de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são atendidos pelo TRF3, tem uma quantidade menor, tá? Vai ser aproximadamente 10.300 segurados, tá? Mas não se desespere, vá consultar. Se você tem o seu advogado, ligue para o seu advogado e mande ele ver isso hoje mesmo, tá? E você de São Paulo e de Mato Grosso, você pode entrar no site do TRF3, tá? Que é o www.trf3.jus.br. Na tela inicial, é preciso buscar o campo requisições de pagamentos. Você digitando ali os seus dados nessa tela inicial, você já vai saber se as suas RPV já estão disponíveis, tá legal? Então, meu amigo, minha amiga, que estava aguardando a liberação desse dinheiro de revisão, graças a Deus. Isso eu tenho certeza que vai fazer no final de ano uma diferença muito grande, tá? Eu deixo aqui meu forte abraço. Espero que todos vocês tenham o direito e recebam essa revisão o mais rápido possível. É muito dinheiro, um bilhão de reais. Com certeza você vai estar no meio. Você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que responderemos assim que possível. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.